Você sabe o efeito que as cores podem causar no seu rosto? Hoje eu vou falar sobre a análise de coloração pessoal. Quer aprender mais sobre o assunto? Vamos lá! Essa cartela aqui que eu tenho nas minhas mãos é uma das 12 cartelas de coloração pessoal que existem nessa técnica. Por acaso, essa é a minha cartela, chamada Verão Frio. Você nota como o meu cabelo, a minha pele, a roupa que eu escolhi tem harmonia com essa cartela? Então, a cartela é como se fosse um guia, que ajuda no dia a dia você a escolher as melhores cores. Pra maquiagem, acessórios, roupas, cabelo, enfim. Ela é maravilhosa pra te ajudar a fazer combinações no dia a dia. Todas as cores presentes na cartela combinam entre si. Então, quanto mais peças e mais coisas você tem dentro da sua cartela, mais fácil no dia a dia fica. De você fazer as suas combinações. O que a análise avalia? Ela não avalia o tom da sua pele. Então, não importa se você é moreno, branco, preto, se você está mais bronzeado, menos bronzeado. O que a análise de coloração pessoal leva em conta é o subtom da nossa pele. Que nada mais é do que a composição. Algumas peles têm mais caroteno, que é uma substância alaranjada e que por fim reflete melhor cores quentes. As cores quentes têm mais pigmentação laranja, avermelhada, amarelada na sua composição. Outros subtons são o que a gente chama de frios. Por quê? Eles contêm mais hemoglobina. Então, os tons frios, que são mais azulados, esverdeados e rosados, refletem melhor nesse tipo de pele. Eu, por exemplo, sou uma pele fria. Por isso a minha cartela tem tantas cores frias na sua composição. Tá vendo que não tem muito laranja, o amarelo aqui presente, é um amarelo mais lima, bem frio. Então, esse é o meu caso. Mas outras pessoas com o subtom quente, a cartela é totalmente diferente. Mais vibrante, mais brilhante, mais intensa. E como que é feita essa análise de coloração? A primeira coisa que eu digo é, é preciso ter um profissional habilitado pra fazer essa análise, tá? Não tem de fazer em casa. Existem alguns truques que as pessoas falam na internet sobre a cor das veias, teste com moeda, teste com tecidos. Mas isso acaba não funcionando. Pra análise de coloração pessoal, você precisa de um material específico pra descobrir ali a sua coloração. E precisa de alguém capacitado, com um olhar técnico, capaz de avaliar ali qual a melhor cartela pra você. Além das cores das roupas, né? Existem outras coisas muito importantes e que ajudam muito no dia a dia quando você sabe qual é a sua coloração pessoal. A primeira delas, por exemplo, é a maquiagem. Na cartela, vem descrito os tons de base mais adequados, os tons de blush mais adequados. Depois, a gente tem também os tons mais adequados de batom. Também temos pra área dos olhos, né? As sombras, os delineadores, os lápis, né? E também vem com os melhores tons de cabelo. Mas não é só a cartela, não. Tem como a gente fazer um teste de mecha durante a análise de coloração pessoal pra você descobrir qual cor fica melhor pros seus cabelos. Eu, por exemplo, faço uso desse material aqui. São várias mechas de várias cores. Aqui eu tô com um bloquinho só. De acordo com o resultado da cartela, a gente consegue definir ali quais tons de cabelo ficariam melhores, que valorizariam mais pra que você fique ainda mais bonita, mais bonita, enfim. Ah, Laura, então você tá querendo me dizer que depois que eu faço a análise de coloração pessoal, eu tô obrigada a usar só o que tem na minha cartela. Não. Esse também é um ponto muito positivo. Quando você faz a sua análise de coloração pessoal, você aprende o que te valoriza mais. Porém, existem truques pra você usar também aquilo que não está dentro da sua cartela. Eu, por exemplo, não tenho o tom de preto na minha cartela. Mas em alguns vídeos, e se você for lá no meu Instagram, algumas vezes eu estou com a cor preta. Mas tem alguns truquezinhos ali que ajudam a minimizar o efeito negativo dessa cor na minha pele. A análise de coloração pessoal também te dá um norte sobre as estampas que ficam melhores pra você, né? Como combinar essas estampas, né? Quais cores aqui da cartela eu posso procurar nas estampas na hora que eu for comprar alguma roupa. Enfim, é um estudo muito bacana. E o mais importante, ele é feito uma única vez na vida. Você não precisa ficar fazendo a análise de coloração de tempos em tempos. Basta uma única vez, a sua cartela nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma. Bom, eu fiz questão aqui embaixo de colocar algumas fotos de comparação das minhas clientes. Essa daqui é um caso muito interessante. Ela é morena. Então ela sempre achou que ela ficava melhor com os tons mais dourados, né? Tudo que fosse mais quente, com mais presença de amarelados, alaranjados. Mas, durante a análise, olha só o efeito da cor quente e o efeito da cor fria. A cor quente refletia na pele dela de uma forma meio esverdeada. Vocês notam que a pele dela tá um pouquinho esverdeada? Ela mesma me relatou que todas as vezes que ela ia no salão pra fazer luzes, ela saía frustrada. Porque ela olhava no espelho e não se sentia bonita. E ela nunca entendia por quê. E ela ficava trocando de cabeleireiro toda vez, achando que a culpa era do profissional. Mas, na verdade, o problema é que ela não sabia o subtom da pele dela. E não tinha ideia que, na verdade, ao invés das luzes douradas, ela ficaria muito mais bonita com as luzes mais frias, mais pro bege, mais assim, ventadas. Isso mudou a vida dela. Bom, isso é o que eu queria trazer hoje de análise de conversão pessoal. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre esse assunto, me sigam lá na minha página. Eu tô sempre postando as análises que eu faço, as minhas clientes. Coloco dicas, né, sobre isso. Então, me segue lá, arroba Blame Laura. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Curtam, comentem, compartilhem. Ah, e comentem aqui embaixo. Você tem dificuldade de escolher cor na hora de se vestir? Dificuldade de escolher cor de cabelo, cor de maquiagem? Sempre erra no tom de base? Nunca tá muito feliz ali sabendo em qual batom usar, no que vestir? Conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Espero vocês na semana que vem. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.